LULUZINHA Divertida é uma estrela brilhar Nunca é surpresa Se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quero estar com LULUZINHA Outra vez Minha mãe quer que eu aprenda a tocar um instrumento musical Ela disse É melhor você começar enquanto é jovem Como Mozart Quando ele tinha 4 anos Ele era um gênio musical É, mas naquela época Todos os programas legais de TV ainda não existiam Enfim Ela disse pra escolher um instrumento que eu quisesse tocar Eu pensei no piano, mas Não Eu sempre esqueço as teclas A gaita escocesa Eu não sei falar a língua dela Como é que eu vou conseguir tocar? Então finalmente eu escolhi o instrumento perfeito Pra quem não gosta de praticar A gaita de foles Elas são ótimas Porque ninguém nunca sabe dizer o que está tocando E geralmente dizem a você pra parar muito antes do que devia Ainda bem que estamos construindo nossa espaçonave neste local secreto É, não queremos que ninguém fique sabendo Como espiões, Lulu e Aninha Oi gente Lulu, Aninha, como nos encontraram? Todo mundo sabe do seu local ultra secreto Que negócio é esse? Não reconhece uma espaçonave quando vê uma? Acho que não, Bolinha Bem, essa aqui é feita especialmente pra nos levar à Marte Ai Cuidado, saiam daí Segura Conseguimos Ai, legal, conseguimos Eu cancelaria essa viagem à Marte, Bolinha Acho que deviam escalar árvores em vez disso Me dá uma mão, caraquinho Pronto, estamos apontados pra Marte A gente pode ir, Bolinha? Eu tenho que perguntar ao controle da missão A gente pode proteger algum, mas quem manda é você Tudo bem, Lulu Mas tem que levar alguma coisa que precisaremos pra explorar Marte Suprimentos básicos Sanduíches Legal, Aninha Agora nós vamos explorar o espaço de verdade Rápido, vamos partir antes que as garotas voltem Isso vai ser útil Eu soube que tem rios em Marte Eu mal posso esperar pra nadar em outro planeta Pronta pra partir, comandante Aninha? Estou sim, Capitão Lulu Eles partiram sem a gente Espera aí Isso aqui não era pra ser verdade Era de mentirinha Nós já esperamos uma hora e eles não voltaram Acho que Marte deve ser muito longe pra eles demorarem tanto pra voltar É dos meninos Aqui diz Estamos em Marte Está tudo bem por aqui Diga pras nossas mães que não vamos voltar pro jantar Puxa Socorro Estamos sendo atacados por marcianos Chamem a polícia Oh Socorro Polícia Os meninos estão sendo atacados Polícia Guarda McNab Guarda McNab Rápido Os meninos foram atacados Atacados? Meu Deus Nossa, maneiro Onde eles estão, Lulu? Em Marte Eles construíram uma espaçonave No começo achamos que era faz de conta Mas eles foram pra Marte Olha Eu acho que os meninos estão enganando vocês, mocinhas Os meninos curtiram com a nossa cara de novo Que barato Elas foram pedir ajuda à polícia Depressa, arrumem tudo antes que a Lulu e a Aninha voltem Pensei que nós íamos brincar juntos Mas eles só querem curtir com a nossa cara Ah é? Eu também sou boa nisso Oi amigos Graças a Deus vocês voltaram Eu estava tão preocupada Tentamos pedir ajuda à guarda McNab Mas ele não acreditou que vocês tinham ido a Marte O que aconteceu? Bem, depois que aterrissamos em Marte Apareceu um marciano pulando de uma cratera E veio atrás da gente Aí eu pulei em cima dele Eu também E eu Nossa, vocês são tão corajosos Mas e se esses marcianos vierem atrás de vocês? Ai, eu vou me esconder lá em casa Nós enganamos ela de novo Legal, Aninha É com você Um disco voador Um disco voador Ele voou pelo céu e eu voo um marciano saindo dele Puxa, assustamos mesmo elas Agora estão começando a imaginar coisas Preparar para partir Sim, senhor capitão Gente Olha Não Ah, isso aqui parece... Não se mexa, humano Sai para lá, sai para lá Relaxa, Bolinha, somos eu e a Aninha Tinha que ver a cara de vocês O que estão fazendo? Assustaram a gente Mas que palhaçada Foi a mesma brincadeira que fizeram com a gente Mas já acabou, com certeza Vamos, vamos amar-te de verdade desta vez Oba! Preparar para partir, Capitão Bolinha Contado Nossa, Bolinha, parece que é de verdade Deve ser, porque é de verdade Tudo que o foguete precisava era de um Zibok 2 Plutônio na Estrade Na verdade, esse sanduíche também servia Já repararam que ninguém fica feliz com o tipo de cabelo que tem? Como a minha mãe Ela odeia tanto o cabelo dela que paga alguém para dar um jeito nele toda semana E a minha amiga Aninha, ela não gosta do cabelo dela Ela queria que fosse encaracolado E eu tenho o cabelo encaracolado e queria que fosse liso E o meu pai, ele é o único que eu conheço que não tem nada a reclamar A minha amiga Aninha tem um gato chamado Sinal Porque ele tem um sinal branco na ponta do rabo Ele é um ótimo gato, mas eu acho que ele tem uma cabeça esquisita Na última vez que eu fui à casa da Aninha, eu vi o Sinal bebendo no vaso sanitário A Aninha disse que os gatos sempre fazem isso porque a água de lá é geladinha Eu só queria saber... Como é que ela sabe disso? Um gato em apuros O que é que ela sabe disso? O caso do tambor desaparecido Meu tambor! Meu tambor! Meu tambor! Meu tambor! Meu tambor! Não se preocupe, Alvin, vamos achar quem fez isso Quem fez o que, Alvin? Alguém roubou o tambor dele, Bolinha Ele está muito chateado Meu tambor! Meu tambor! Ele não parece muito chateado Meu tambor! Meu tambor! Meu tambor! É que ele está... Alguém pegou o tambor bem no jardim dele Você mora na casa, ao lado do Alvinho, Lulu Vai ver que foi você O quê? Quem foi que pegou? O Bolinha pegou O quê? Devolve o meu tambor Te peguei! Socorro, Alvinho! Espere! Eu não peguei o seu tambor Mas eu posso te ajudar a encontrar Você pode me ajudar a encontrar? Claro! Me mostre onde viu pela ultima vez Vem! Eu botei ele aqui Entrei Quando eu saí Ele tinha sumido Tem certeza que pode encontrá-lo? É claro que eu posso É claro que eu posso Porque Sou Aranha Ah, meu Deus! O aranha de novo? Não! Isso mesmo! Assim como uma aranha, eu teço minha teia pra pegar ladrões Eu não vejo uma teia Mas eu vejo uma pegada Eu não tô vendo Isso é porque você não tem olhos treinados Não é como aranha, o mestre em disfarces Bem, senhor mestre, o senhor não tem um disfarce? Bem pensado, eu tenho que pegar um Este disfarce é perfeito Seu pai vai pensar que estou olhando pro outro lado Eu vigio sem ele saber Como assim o meu pai? Ele não tem nada a ver com o tambor do Alvinho O seu pai pegou o tambor e eu vou provar O pai da Lulú pegou? Alvinho, peraí! Ele tá tirando um cochilo Ele está sempre tirando um cochilo Me larga, me põe no chão! Então você acha que se o sapato do papai se encaixar na pegada que você encontrou Isso prova que ele pegou o tambor do Alvinho? Mas é claro, é elementar Só que não tem sapatos aqui Isso requer medidas drásticas Drásticas? Quer dizer malucas Anda Alvinho, vamos logo sair daqui Meu pai vai acordar qualquer minuto Ei, volte aqui com o meu sapato Pare! Mas que criatura esquisita Acho que preciso de óculos novos Essa foi por pouco Foi mesmo, bolinha Você vai nos meter em encrenca É, ainda bem que estou disfarçado Então, se o sapato não vem à pegada A pegada vai até o sapato Como é que eu deixo você me convencer a fazer essas coisas, bolinha? Eu não estou enxergando! Já passaram cinco minutos Acho que estamos salvos Puxa, é muito mais divertido quando bolinha ou aranha O antigo uniforme da banda do papai Ele tocava tambor Nossa, isso me deu uma grande ideia Não, bolinha Meu pai vai ficar doido se quebrar isso Lulu, este tambor vai solucionar o caso de uma vez por todas Escute o que nós temos que fazer Quando eu descobrir o que está acontecendo Se alguém roubar o tambor do meu pai, bolinha, você vai se arrepender É exatamente o que vai acontecer É só observar Poxa, foi o meu pai que pegou o tambor do Alvinho Eu disse que tinha sido, viu? Ele pensa que o pequeno não é tão ruim assim Eu não acredito, você está certo É Alvinho estava batucando sem parar E o seu pai não conseguia cochilar Eu devia saber que você estava por trás disso, bolinha França Você não vai escapar de mim facilmente Ah, não, eu não queria quebrar o tambor do Alvinho Eu só não estava aguentando o barulho que ele estava fazendo Papai, é... Esse tambor é seu Meu antigo tambor da banda? Acho que meu pai vai finalmente tirar uma soneca Papai me levou pra escola no outro dia e ficou furioso quando ficou preso atrás de um carro da autoescola Ele dirigiu rápido, pisou no freio, ele chegou bem perto e ficava gritando sem parar Esse cara não sabe dirigir, ele vai rápido, pisa no freio, dirige bem perto e fica andando sem rumo na rua Foi aí que eu reparei que todas as pessoas que estavam na rua estavam gritando e acenando com os braços pro aluno da autoescola Até o professor do carro estava gritando Foi aí que eu descobri porque tem tantos motoristas ruins nas ruas Isto é, assim que as pessoas fazem a autoescola e tiram a carteira, elas vão pras ruas tentar se vingar Bebê na corda Bebê na corda Bebê na corda Bebê na corda De Zero a Zero Você não quer um sorvete, Glória? Cuidado com isso, Glória! Ai! Olha aqueles caras, Lulu! Eles fazem de tudo para impressionar a Glória! Isso me dá nojo! Em mim também, Bolinha! Bolinha? Espere, madame! Permita que eu ajude a atravessar esse cruzamento perigoso! Não tem problema algum! Ajudar as pessoas é o que eu faço de melhor! Não, não! Não precisa me agradecer! Foi um prazer, senhora! Mas eu não queria atravessar a rua! Aham! Meninos! Minha habilidade com os patins, com certeza, vai impressionar a Glória! Oi, Glória! Se você pegou os meus patins só para impressionar a Glória, então eu vou pegá-los de volta! O quê? O que eu tenho que fazer para a Glória reparar em mim? Que tal uma medalha de ouro por bravura? Como aquele cara que salvou a vida de uma garota num prédio em chamas! Nossa! Uma medalha de ouro por bravura! Isso vai ajudar com certeza! Mas quem o poderia salvar? Você podia salvar a Glória de um afogamento! Não, poderia pegar um resfriado! E a Lulu? Você podia salvá-la de alguma coisa! É! A Lulu! Eu podia salvá-la antes que ela batesse nas rochas com um barco! Eu seria um herói com certeza! Mas como vai botá-la num barco que vai bater nas pedras? Olá, minha amiguinha! Você está muito linda hoje! O que você quer emprestado? Nada! Eu só queria saber se você quer ir passear de barquinho comigo, meu lindo docinho de coco! Nada disso, Bolinha! Da última vez, meu braço ficou doendo de tanto remar! Ai! Olha, eu vou remar minha... Hmm, geleia de amendoim! Ai! Tá legal, Bolinha! É só se sentar e relaxar minha pétala de rosa! Está tudo sob controle! Espera! Deixa eu proteger seus olhos delicados dos raios solares! Legal! O violão do seu pai! Ah, tá tudo bem, Lulu! Eu não sei tocar violão mesmo! O que você está procurando? Olha! É o monstro do lago! Ah! Me enganei! Era apenas um submarino! Não tem submarinos em lagos! Ah! Eu perdi os remos! Não se preocupe, Bolinha! Eu vou nadar e buscar ajuda! Não! Isto é... Você vai se molhar... Estou preparado! Eu vim de calção! Nossa! Isso aqui é sorte! Aguente firme! Voltarei pra te salvar num instante! Depressa, Bolinha! A correnteza está me puxando! Não se preocupe, Lulu! Eu vou salvar você! Nós vamos precisar de uma testemunha para eu ganhar a medalha! Carequinha, vá buscar o guarda McNab! Vê se não deixe ela se machucar de verdade, Bolinha! Coitado do Bolinha! Deve estar muito preocupado e eu posso chegar à margem sozinha! Aguente firme, Lulu! Eu vou puxar você! Peraí! Opa! Desculpe, Lulu! Bolinha! Que maneiro! É, pena que tem uma cachoeira! Uma cachoeira! Guarda McNab! A Lulu está correndo perigo! Vamos, Atela! Agora não temos mesmo que salvá-la! Aguente firme, Lulu! É melhor deixar isso comigo! Por aqui, guarda McNab! Aguente firme aí, Bolinha! Melhor deixar isso comigo! Ei, procure outra pessoa para salvar! Ah, doce! Oi, Lu! Eu acho que vai ganhar uma medalha, é por isso, Lulu! Não se preocupa! Ah! Ah! Um salvo! Você vai ganhar uma medalha é por isso, Lulu! Jornal, heroína local Oi, Lulu Isto é pra você por salvar a gente Ah, bolinha, que amor Convencer nossos pais a comprarem um cãozinho pode ser dureza Então eu vou dar as dicas da Lulu para ganhar um cão Número 1, não peça um cão Peça aos seus pais um lagarto, uma cascavel, uma tarântula E antes de pedir um morcego, vai acabar ganhando o cão mais bonito da cidade Número 2, amarre uma cordinha no seu ursinho de pelúcia E ande com ele por todo o bairro Isso funciona melhor num sábado ensolarado quando seus vizinhos estão aparando a grama E se não funcionar, mude de tática Diga a eles que quer um irmãozinho E antes do que imagina, aquele cãozinho será seu Não peça aos seus filhos E antes do que LP Aégir uma c tropical se foiверizante Fique àочку Tchau.